Eu converso muito com o Adriano, mas sem frufru dessa vez. Pergunta, vamos lá, certo? Vai. Eu sei de muitas coisas de bastidores aí, mas existe, Adriano, ali que eu tô identificando um movimento que o governador está dando uma forcinha pro Edson Escabora e pra dificultar a eleição do Silvio Barros. Isso é verdade ou não? Porque a gente vê o pessoal aí de Maringá vindo conversar com o Ortega, chefe da Casa Civil, e quando eles aparecem na Assembleia, eles contam muita coisa bacana. Tupan, comigo em particular não tem acontecido nada nesse sentido. Eu acredito que se porventura também estiver acontecendo, isso faz parte do jogo político, do processo político. Nós vamos ter que aguardar a vinda realmente do governador, das suas férias, da sua viagem com a sua família, pra que a gente possa ver os próximos passos, os próximos encaminhamentos aí por parte do governo, pra que a gente possa fazer uma análise muito melhor na prática, mediante as ações do próprio governo, no cenário de Maringá e de tantos outros municípios aqui do nosso estado. Daniel, mais alguma? Só pra gente já caminhar, que eu tenho uma pergunta pra te fazer depois sobre as torgas, eu quero ver o que você vai me dizer. Não, é... Ô Paulo, ia pular aqui de Maringá pra Sarandia, né? Já que o deputado é PP, a gente tem visto que o deputado lá em Sarandia não vai apoiar um candidato do PP. Isso é um fato normal? Em Sarandia, as forças do deputado Adriano José não estarão juntos com o PP? Ou ainda pode ter mudanças lá em Sarandia? Olha, o nosso partido, ele realmente leva à risca e respeita muito as questões da democracia, os posicionamentos dos deputados que fazem parte do partido. Eu lá no município tenho um alinhamento muito forte com o pré-candidato a prefeito, o De Paula, que também na minha avaliação é o mais preparado hoje pra poder administrar Sarandia. Isso eu estou dizendo por conta do clamor popular, a gente escuta isso das pessoas que moram no município, o quanto eles querem a administração do De Paula lá na cidade. E eu estarei na pré-campanha, na campanha com o De Paula. Eu vou aproveitar, porque Mandaguaçu é uma situação parecida, né? Lá o atual vice-prefeito é candidato pelo PP e o senhor lá em Mandaguaçu tá, de alguma maneira, parece uma situação esquisita, né? Mas Sarandia e Mandaguaçu tem mais ou menos o mesmo desenho. Deixa eu embarcar. O que o senhor acha da fidelidade partidária? Olha, Rigon, eu vou te falar bem a verdade. Na minha avaliação, não deveria nem existir partido político. As pessoas hoje, elas têm votado muito em pessoas, independente de partido político. O partido, nós somos obrigados a estar no partido, mas eu procuro sempre pautar as minhas ações, os meus apoios nas pessoas que eu acredito que são as mais preparadas para estar de fato trabalhando políticas públicas que realmente transformem a vida das pessoas e que melhorem a vida das pessoas. E obviamente que eu tenha um contato e que eu vou poder implantar ações do governo do estado enquanto deputado estadual nesse município para poder melhorar a vida da população. De Mandaguaçu, o senhor não me respondeu. Eu estou com o Beto Dentista. Onde a abelha vai pousar? É, onde lá eu mandava o assunto. Beto Dentista. Beto Dentista. Está confirmado. Ele é o pré-candidato. Pré-candidato. Inclusive, é uma coisa curiosa, eu fiz parte de toda a articulação para que o Beto pudesse ser pré-candidato pelo PSD, que é o partido governador. O senhor que não deixou o Fuanes para que andasse, então? Quem? O ex-prefeito. O Ismael. O Ismael é um grande parceiro, um grande amigo, obviamente fez uma grande administração na cidade e o pessoal tem trabalhado aí nos bastidores para que possa, com certeza, ter o apoio do Ismael, que é um apoio importante lá no município.